O Oni X-Player Mini é o mais novo produto da Oni Netbook que desta vez vem para o mercado rivalizar com o Steam Deck. Seja pelo design ou pela capacidade de rodar jogos com grande qualidade, o aparelho que tem tela de 7 polegadas já está disponível para compra no site da fabricante e sai por nada menos que 1.259 dólares em sua configuração mais básica. O visual do Oni X-Player Mini se distancia um pouco do modelo anterior, o Oni X-Player que visa se aproximar mais do Nintendo Switch. Além disso sua tela também é um pouco menor, o modelo original tinha 8,4 polegadas. O poder do processamento porém foi melhorado, bem como outras configurações. Agora o PC portátil acompanha o processador Intel i7-1195G7 e memória de 16 GB de maneira fixa. Na hora da compra é possível aumentar o armazenamento básico que é de 512 para outras duas opções, 1 TB e 2 TB, com incrementos de mais 100 dólares nos preços finais. Ele tem controles configuráveis, gatilhos especiais, tela sensível ao toque, aparato de áudio de última geração e ainda vem com a cópia licenciada do Windows 11. Para quem tem a grana nada mal se quiser jogar games de PC na palma da mão. A Valve promete começar a enviar o Steam Deck para quem comprou em fevereiro. O aparelho é um pouquinho mais barato do que o modelo mais básico do Oni X-Player Mini. Ao todo serão 3 modelos com armazenamento e preços diferentes. 64 GB por 399 dólares, SSD 256 por 529 e SSD de 512 por 649 dólares, alcançando até 3.300. Vale mencionar que todos os Steam Deck vão contar com entrada para cartão microSD de alta velocidade. E este foi o vídeo de hoje galera, beleza? Falou! E este foi o vídeo de hoje.